Nós estamos numa época muito atribulada aqui da editora. E todo dia é um dia legal, porque vai chegando coisa nova, né? Aí chegou o ar-condicionado, a gente corre a boa hora. Foi o dia mais legal de todos. Só que ele não foi instalado, né? Chegou, ficou um tempo bom pra instalar. Ah, não foi não. O dia mais legal foi quando ele foi instalado. Aí ele foi instalado justamente quando acabou o verão. Não dá pra não estar mais. Precepadas do PN. E aí ele foi instalado e a gente não podia ligar. Isso porque o treino, o treino que tira a água. A água dele não estava funcionando ainda. Aí quando funcionou, o mesmo pá. Um dia eu perguntei e falei, agora o ar-condicionado tá bom. Vou chegar lá, vou ligar. Baixou 10 graus a temperatura do São Paulo e tá nublado. Vocês veem um vídeo aqui que o Danielzinho tava sofrendo durante a gravação. A gente até para no meio do vídeo e fala, olha, desculpa. Mas tá sendo bacana, porque chegou uma peça do Conan mó da hora. A gente fez o altarzinho. Chegou a placa do YouTube. Todo dia tá chegando uma coisa legal. Mas nada, nada mexe com a gente. Tanto quanto chega um gibi da editora. E chegou! Contor de areia! Meu Deus do céu. Quando chega um gibi nosso, aí é quando a gente respira aliviado. Quando a gente fica feliz da vida. Né, mano? É um filho, né? É um filho que nasce exatamente do Danielzinho. Ai, mano! Então nesse vídeo de agora, como sempre a gente faz aqui na editora, nós vamos mostrar pra vocês o acabamento do material, quem foi envolvido durante a produção, né? Mostrar pra vocês. Até porque já teve outros vídeos falando sobre, né? Teve saga da editora, teve um vídeo que a gente falou sobre o Jim Henson e sobre a produção. Então, agora já é o terceiro vídeo que estão fazendo sobre ele. Esse vídeo do Jim Henson ficou foda, né, galera? Pô, é muito legal. Porque não é um vídeo só pra falar. Como é editora e canal é uma coisa só, a gente sempre busca trazer conteúdo em cima dos nossos produtos. Então o programa do Jim Henson, clica aqui pra assistir. Mano, tá foda! Tem um monte de informação, fica super legal. E foi lá que a gente anunciou também Guardiões do Louvre. Exatamente. O nosso primeiro mangá, e daqui a pouco nós vamos falar dele aqui também, porque já tem novidades sobre Guardiões do Louvre. Vamos falar de qual de areia? Primeiro, já impacta na hora que você pega em limão, né? É um capa dura, a gente fez num papelão 12, né? Chama papelão 12, que é um papelão bem mais grosso que o convencional do padrão de quadrinhos. O padrão é papelão 15, a gente optou pelo 12. Como quase sempre, né? Uma arada também é 12, pequeno assassinato também é 12. Ele que é maior, assim a gente faz 12. Fica bem mais consistente, né, cara? Sim, bem mais. Ele é grandão, ó, dá uma olhada. Perto de um quadrinho em formato norte-americano aí do padrão dos super-heróis, olha, ele ficou bem grandão. É quase um... Nossa, mais do que um polegada. Nossa, bem grande mesmo. E é lindo, né? Isso daqui acho que nunca foi a primeira vez, eu acho, que sai no país um... Com marca-trim, marca-elástico. É. Pode parecer bobeira, né? Ah, capricho à parte, mas não é. Porque tudo isso aqui é um conceito imitando um caderninho de roteiros, que é o caderno do Jim Henson, então imita bem o Moleskine. Assim, daí o motivo da ponta arredondada, do marcador de elástico, que é esse daqui, que você tira assim, né, ó. Olha só. Aqui atrás, o acabamento, eu tava preocupado com isso, galera. Desse furinho no qual... Não dá certo, né? No qual ia sair o elástico. Eu tava com medo de ficar feio, mas ficou perfeito, né, cara? A Pan-Pro fez um excelente trabalho. O acabamento está impecável, mas tá muito, muito, muito bonito. A lombadinha é arredondadinha também, tal qual um caderninho de Moleskine. Então ele imita, tim-tim por tim-tim, o original Tale of Sand da editora Arcaia. Imita igualzinho. O grande charme mesmo que você falou, mas que eu acho, é essa borda arredondada, cara. A borda, né, cara? Eu acho um charme. Tinha que ter, né? Tinha que ter. Discutimos, quebrou uma cabeça lá. A Pan-Pro foi muito parceira e conseguiu entregar um... Do jeitinho que a gente imaginava. Foi mesmo? É legal quando você tem um conceito, você bola uma ideia, porque a gente fica o dia inteiro falando disso, conversando como é que vai fazer, se dá pra fazer. Porque quando chega o, sei lá, o gringo, o gringo os caras imprimem na China, com uma puta tecnologia, uma tiragem gigantesca, com muita grana, né? Você vai fazer teste e tudo mais. O teu oficina original foi empresta na China. Foi, sim. Eu fui ver lá no expediente. Aí aqui no Brasil você fala, puta, a gente tem que achar uma gráfica que consiga fazer isso, que caiba dentro do nosso orçamento sem quebrar a empresa e tudo mais. Então quebra a cabeça mesmo. Sem ficar meses pensando. Sem ficar muito caro para o consumidor também, no final das contas. É, em tudo continha que a gente vive fazendo. E aí quando chega você vê todos esses passinhos, todas essas discussões que a gente teve antes assim, concretizada nisso aqui, dá um alívio. Dá um alívio assim que parece que, como diz no interior, tirou com a mão. Sabe quando você está com o peso no ombro, você falou, nossa, deu tanto alívio que parece que tirou com a mão. É isso mesmo, cara. Até o baixo relevo na capa, vocês vão reparar que tem tudo que é branco, tem um baixo relevo. Até isso nós aplicamos. Aliás, isso foi uma das únicas coisas que me deixou tristezinho. É, esse devia ter uma pequena cagadinha. Tem, cara. E eu vou compartilhar com vocês aqui. Na hora de enviar o arquivo, a gente vetorizou igualzinho o original. A gente marcou. Porque em vez de seguir o nosso, a gente seguiu o arquivo original para fazer. E aí a gente vetorizou a montanha inteira e acabou tendo uma pequena batidinha na perninha do rapaz. É porque como é que funciona o relevo? É uma maquinona mesmo. Os caras fazem uma chapa com esse desenho todo. E é essa... O desenho, onde vai bater, tem que estar preto. Isso, tem que estar preto. Você manda o arquivo em preto. Só que eles preparam essa chapona com esse desenho. É um... É em relevo mesmo. Essa chapa de... Aí vem... A capona vai aberta assim na máquina, capa aberta no ramo todo, né? Assim. E aí vem essa chapa e... E amassa. E amassa. E aí como fechou esse arquivo errado, ele bateu em todos. Tinha... O que está passando... A montanha que está passando atrás da perna dele foi batida. Como a perna está na frente, não deveria. Mas é um negocinho muito pequenininho. É um negocinho chato que... O pior de tudo é que o defeito veio de fora, né? É, mas a gente tinha que ter visto. Tinha que ter visto. Tinha que ter visto, mas marcamos. Fica aprendizado para frente. Fica aprendizado. Mas olha, não é por isso. Ah não, você não falou ele de vivo. Por Deus, tá? Uma legal aqui. Até porque o que a gente fala, fala, fala de acabamento. Mas o que importa mesmo é a arte do Ramon Pérez e o roteiro magistral do Jair. Conteúdo do Jair. Conteúdo espetacular. Olha só. E para isso a gente fez um papel de autogramatura, é um offset 150. 150 gramas. Porque as cores precisam ser lindíssimas como são no original, né? E o Jair está aí, está lindo. Você abre a guarda, já está de cara com o Jim Henson. Fazendo a filmagem dos personagens. A guarda é naquele mesmo papelzinho do Marada. Isso, sem aquele plastiquinho nojento. Isso, ele é afofado. Ela é envenizadinha. É, ele é afofadinho. E toda a reprodução de letreiramento, de tradução, foi feita com os mínimos cuidados. Arion, nossa detrista. E já deixa eu te avisar, está todo mundo pedindo para o Arion participar do programa. Não, vai rolar, vai rolar. Só que o Arion é do Rio de Janeiro, galera. Ele não é de São Paulo. Então, a hora que ele fizer essa viagem para cá ou nós formos para lá, a gente vai fazer o videozinho com o Arion, se ele quiser também, né? Não, ele vai querer. Temos que ver se ele não tem vergonha. Não, o Arion precisa de um altar, isso sim. Ele precisa fazer um altar que nem aquele do Kone. Que nem aquele do Kone, né, Fizel? Pode um, mano, é verdade. A Luciane e a Saúl fez a revisão de texto junto com a gente. A Pancron fez a impressão. A tradução é de Marília... Ô mulher, meu Deus. Além de... Tem uma esposa que eu nem acredito. Às vezes eu olho, eu acordo cedo, olho para ela e falo porque eu não acredito. É de Marília Toledo, que vai estar na Comicol Floripa junto conosco. Vai, vai sim, vai sim. Nós vamos estar nesse evento aí no final de abril. E a Marília vai estar lá fazendo uma mesa redonda de tradução. Não, não sei se é de tradução ainda. Ela deve fazer duas palestras. Ela acho que vai fazer uma com a Raquel do Pipoca Musical. Ah, o Grande Amiga Nossa. Com a Alisa Monstrinhos, para comentar quadrinhos além dos super-heróis aí. E está vendo mais uma palestra. Mas fiquem de olho lá no Instagram, nas redes sociais da Ciciclo Floripa, né? Que eles estão divulgando tudo certinho lá. Joia. Galera, então por favor, quando vocês abrirem esse gibi, baterem o olho nessas cores, eu tenho certeza que vai ficar todo mundo babando. Aí eu quero que vocês façam o seguinte. Que poste nas redes sociais. Isso, poste nas redes sociais. Mas eu quero fazer um negócio. Eu quero abrir uma discussão sobre esse quadrinho. Eu quero ouvir a opinião de vocês, a interpretação de vocês. Porque é um quadrinho bem interpretativo. Cada um vai ter uma leitura diferente dele. A gente já discutiu várias vezes sobre ele. Você precisa completar ele. É a sua história que vai completar esse quadrinho e vai trazer outros significados. Então vamos conversar aí no YouTube. É legal, né? O que vocês acharam? O que vocês interpretaram disso? Isso daria até para fazer um programa, né, mano? Pegar os principais comentários da galera. Pô, vim falar. Me vim falar, hein? Sensacional, hein? Vamos fazer, mano? Vamos fazer. Mas aí precisa dos caras. Se não tiver comentário embaixo. Vai ter, vai ter. Ou uma live em tempo real. Uma live é até melhor. Melhor ainda. Tempo real. É até melhor. A gente vai comentando e a gente vai falando. E assim... Uma live sobre conto de areia? Galera, então vamos fazer. Então nós vamos fazer o seguinte. Olha aí. Boa ideia, mano. A gente... É, eu sou assim, mano. Vamos, vamos, time! É, é! Ó, então tá combinado. Nós vamos pegar os comentários desse vídeo aqui. Em breve nós vamos fazer uma live aqui na nossa redação, que tá aqui do lado agora. Né, Danuzinho? Tá aqui. Calma, vai. Tá aqui. Vai ter uma porrada no meu nariz aqui, rapaz. Aqui do lado agora. Nós vamos fazer uma live dali. Lendo as interpretações, os principais comentários de vocês a respeito de conto de areia. E vamos discutindo junto daí com quem estiver online. É, sensacional. Bom, vocês comprando na Amazon agora, o cupom acabou, não tem mais o cupom de desconto da pré-venda. Zé Fini. Zé Fini. Tá na boca do Brasil. Mas também tá mais barato, o preço de capa é R$69,90. A Amazon de praxe sempre põe um valor mais baixo lá. R$69,90. Quem não quer comprar, mas não tem cartão de crédito, pode comprar na loja do pn.com.br pelo preço de capa, com frete grátis. E faremos o lançamento desse quadrinho no dia 7 do 4, na Evolukit. Vocês vão conhecer Evolukit. Olha só que legal, mano. O lançamento inusitado pra caramba. Acho que a Evolukit nunca viu um evento desse acontecendo lá na bora. Não, é inédito. Mas a gente tá super animado porque os caras estão preparando um esquema legal pra caramba. Vai ter food truck, vai ter... Vai ter um caminhão de chope. 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 Vai ter caminhão vendendo chope lá. Então tá todo mundo convidado a pagar um chope pro Danielzinho no dia 7 do 4. Vai ser o lançamento no dia 7 às 16 horas. Isso. Estaremos lá até umas 19 horas no máximo, né? Vai ser bem legal. A procura chega antes aí que vai ser bem maneiro. Mas o cupom de Conta de Areia acabou. E o cupom da vez foi para... Guardiões do Louvre! Sim! É, mano! Tá aqui, maluco! Guardiões do Louvre a gente anunciou no programa do Jim Henson que tá aí nos cards e que vai estar na tela final também. E já tá em pré-venda lá na Amazon. Já tá em pré-venda. E falando da pré-venda, né? Como a pré-venda é sempre bastante importante pra gente. Sempre. É ela que viabiliza os próximos lançamentos da forma como a gente tem feito. Então agradecer todo mundo que comprou o Conto de Areia na pré-venda e anunciar o Guardiões do Louvre que também tá nessa pré-venda maravilhosa. Vocês que compram na pré-venda são os responsáveis por isso que tá acontecendo. Não, existem os Guardiões do Louvre e existem os Guardiões do PN. Os Guardiões do PNs. Todo mundo que compra, na verdade, é responsável por isso que tá acontecendo aqui, por esse sonho que nós estamos realizando junto com vocês. Mas quem compra na pré-venda ajuda um pouco mais, porque é muito importante a pré-venda, igual o Ale falou. Por isso que a gente sempre incentiva dando cupom de desconto, dando alguns mimos e tal. Guardiões do Louvre vai ter também um mimo, não é só de pré-venda, é um mimo pra geral. Vai vir com marca página muito foda, tá? Os dois lados dele coloridos e tal. Vai ser uma marca página bem legal do Guardiões do Louvre. E a pré-venda também tem cupom de desconto, tá? O cupom tá aí na descrição pra vocês usarem. Fora que é a primeira vez que sai um mangá nesse acabamento no Brasil. Olha só. Só que é uma coisa. Esse mangá é americano. É americano. Que nós temos de exemplo americano. Mas nós estamos fazendo com base no francês. No francês. E o francês é maior. Então você vê o conto de areia e o americano já é maior. Já é maior. Só que o nosso vai ser maior que o Marada. É enorme. Ficou muito grande. Não vai ficar grande não. Acho que nunca ninguém viu no Brasil um mangá nesse padrão. Com certeza absoluta. E precisar do giro de anicústica. Vocês vão ver as páginas dele lá e vai ficar todo mundo de queixo caído. Vai, cara. Porque o desenho dele é espetacular. E nesse padrão aí, capa dura com verniz, papel excelente também, pegamos um offset de altíssima qualidade. Não, coxê. Papel coxê. 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 De altíssima qualidade. 59,90 agora de preço sugerido. Então ainda tem o desconto e ainda tem o cupom de desconto. Ainda tem o cupom de desconto. Vai dar tudo na descrição pra vocês usarem lá na pré-venda. Pega com esse cupom de desconto. coxê nesse. Cada material exige o seu tipo de papel. O próprio original do teu offset, por imitar um caderno de roteiro, já é no offset. Então a gente seguiu o offset. E tem gente nos comentários que fala assim. Ah, o offset é um papel de menor qualidade. Não senhor. O offset é ótimo também. Ainda mais na gramatura que a gente usou. Eu quero falar, cara. Vai pra gramatura que a gente usa isso, cara? Então isso daí é meio que mentira. Falar o offset é pior que o que você. Não, não. Tem coxês muito menos. É pior que o papel higiênico de primavera. E tem coxês espetaculares. Isso daí é uma mentira. Não pode falar assim. Sabe que eu estou no meu primeiro lugar, gente? Vocês vão ter noção de como eu estou feliz, né? Sai, Drago. Sai, caçá. É a ação do Bruno. O Bruno só fala disso. Ai, mano. Mas tá da hora. Eu fiz o Cupdesk já. Vocês dois já revisaram também. Tô na metade. Você tá na metade da revisão? É lindo, né, Alexandre? É maravilhoso. É lindo. A gente não vai falar muito aqui porque nós estamos fazendo um programa. Pra mim é só sobre isso. Apresentando o Giro Taniguchi e o Guardiões do Nuro. Então nós vamos fazer depois. Mas confiem na gente. Nós não estamos lançando por lançar, não. Não. Nós estamos lançando porque merece. Porque vale a pena. Como tudo no nosso catálogo. Lançar por lançar, a gente já poderia ter fechado. Já, a gente já contou essa história. E não é do nosso interesse isso. É, exatamente. É isso então, pessoal. Tem mais alguém pra gente agradecer? Mais algum recado pra passar? Não. Não? Como o Dereia está entre vocês então, galera? Hashtag Contos de Areia. Vá aí nos comentários. Deixe a sua opinião. E nós vamos fazer aquela live, beleza? E nós vamos ver todo mundo saindo com isso daqui. É nóis! Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri